Fala, rapaziada, beleza? Bom, vim aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom, pessoal, hoje estamos aqui com um vídeo que faz alguns dias, já que eu não trago pra vocês Que é Batalha de Lendários, né, galera? Bom, a galera aí, vocês do outro lado falaram pra gente fazer uma nova série baseada com a Luke Pixelmon, né, galerinha? Como assim? Eu não sei se eu vou fazer, porque já tem uma série aqui no canal com a Luke Pixelmon Que é o Pokémon Safari, mas o episódio de hoje vai ser com a Luke Pixelmon Porque eu tô afim de abrir uma Luke Pixelmon hoje e é isso aí, beleza? Bom, como vai funcionar? A gente vai abrir algumas Luke Pixelmon E os três primeiros lendários que vierem, se algum deles conseguirem derrotar o meu lendário Eu fico com ele, senão eu continuo com o meu lendário, entendeu? Então, velho, se você gosta e quer mais, galerinha, não esquece de avaliar o vídeo aí com o seu like favorito Que é muito importante, beleza? Bom, vamos lá, primeiramente eu tenho que pegar umas Master Balls aqui, né, velho? Que eu tô sem nenhuma Master Ball Bom, lembrando que também já saiu vários vídeos aí no canal hoje Então se você perdeu, confiram aí, beleza, galerinha? Porque, mano, tá muito legal os vídeos aqui Então, confiram, já saiu quatro vídeos no canal Esse daqui é o último de hoje Mas amanhã, meio de meio, temos aí Pokémon Safari com toda certeza, beleza? Bom, vamos lá, então, o que eu vou fazer? Eu vou deletar esse Kyogre Porque o lendário, se vier, ele vai vir em level 70, tá ligado? Então, o que eu vou fazer? Ai, tá lagando Lagou, 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 lagou Aqui, ó Vou pegar esse Kyogre, beleza? Deixa eu olhar, pensei que tá lagando tudo aqui Beleza Agora eu vou te dar um Game Mode 0 Nossa, quase morri, beleza Agora eu tenho um monte de Luke Pixelmon Vamos lá, então, ver se a gente consegue vir algum lendário aqui Meu Deus Já, já, já morri, velho Já morri Já morri Luke Pixelmon, beleza E Diamond Beleza Game Mode 0, beleza Vamos aqui fazer, então, aqui Vamos lá Não, não é lendário Não é lendário Meu Deus Meu Deus Eu odeio esses tempos, velho Juro pra vocês que eu odeio esses tempos, velho Nossa Eu acho muito chato esses tempos Tanto no Pokémon Safari quanto aqui, velho Oh, o Maguizune Que Pokémon da hora, velho Ah, mano Sério isso? Meu Deus, velho Toda hora vem um templo, mano Que coisa chata, velho Nossa Vai... Meu Deus Juro que eu vou xingar, mano Juro que eu vou xingar Juro que eu tô ficando muito irritado Vai, vamos Opa Vamos lá Vamos lá, vamos lá Meu Kyogre contra um Raikwaza Vamos lá Vamos ver Água Teio Não tirou muita vida Hum... Eu acho que ele tira baixo Nossa, arrebentei ele Nossa, arrebentei ele Vai Vai Nossa, o meu Kyogre é muito forte Meu Deus Beleza, tá 1x0, beleza Não veio lendário 1x0, beleza Contra os lendários Vamos ver se algum lendário consegue derrotar o meu aqui Tá, é close no lendário Isso aqui no lendário Tudo dá o gigante no lendário Meu Deus Eu tô ficando irritado com esses templos Eu odeio esses templos da Luke Block Mano, quem já jogou Luke Block Pico e Seamon Sabe que é muito chato esses templos, né Olha isso Olha isso, velho Olha isso Eu vou parar de falar deles, mano Na moral que eu vou parar de falar deles Só aparece templo pra mim, velho Na moralzinha, galera Só aparece templo pra mim, velho Vamos lá Nada Tá bom Caraca, velho Sabe que eu vou ficar preso aqui dentro também? Meu pai amado Juro que eu não tenho sorte Nem um Luke Block de Pixelmon, velho Na moral, velho Aí, Raikou Hum, ele é de raio Acho que ele vai dar um... Nossa, ele vai me arrebentar, velho Nossa, na verdade eu arrebentei ele, né 2x0, vamos lá Vamos ver se vem mais algum lendário aqui Torterra no lendário, infelizmente Lugia, beleza Nossa, o Lugia saiu voando Minus, o Lugia tá doidão O Lugia tá doidão Calma Calma Nossa, errei Errei Nossa, olha o Lugia doidão, velho O Lugia doidão Calma Calma Um próximo episódio aqui de Batalha de Lendários Ou se quiserem dessa forma sim, galera Eu abri no Luke Pixelmon e vi no lendário O que vocês preferem? Comentem aí embaixo que eu quero saber de vocês Vocês preferem que eu spawn um lendário e faça uma melhor de 3 Ou preferem que eu pegue no Luke Pixelmon Beleza, galerinha? Bom, então é isso aí, galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou, você já sabe Você deixa o que é like Eu vou ver aqui embaixo Que é muito importante pro vídeo E para o canal Não esquece que já saiu 4 vídeos no canal hoje Esse daqui é o quinto Então conferem aí no canal, beleza? Que tá muito legal os vídeos, belezinha? Hoje saiu um pouquinho atrasado Que eu tive alguns probleminhas Então, velho, me desculpem Mas amanhã volta tudo ao normal Meio dia e meio Três e meia Seis e meia Oito e meia E de vez em quando Às dez e meia da noite, beleza? Então, fiquem ligados aí no canal E é isso aí, galerinha Então, vou ficando com o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Vocês sabem Like, favorito Como vocês tenham achado E é nóis, galera Um beijo pra vocês Um abraço Aqui embaixo tem meu Twitter Meu Instagram E meu Snapchat Então me segue lá Que é nóis E é isso aí, beleza? Então é isso aí Um beijo Um abraço E tchau E é isso aí E é isso aí E é isso aí E é isso aí